Música Atenção galera! Ai, que linda cartinha! Aqui, posso ler, Ludovico? São lindas, vai por favor! Eu tô com a cartinha da Beatriz Liamas Padilha que tem 5 anos e mora em Soro caba SP e ela diz Olá! Eu gosto quando a Dorothea chora Ai, que emocionante! Ai, que linda! Ou então quando ela diz Rosa, é rosa Ai, eu adoro rosa, cor de linda Ó, foi minha avó Que escreveu a cartinha E fez os desenhos pra eu pintar Porque eu ainda não sei escrever Ah, além da Doroteia Eu gosto muito a do Ludovico Uau Do Osório Vou contar pro Osório, claro Ah, do Quelônio e da Mioquias Claro, vou contar para todos Um beijo, olha só O desenho lindo que a Beatriz fez Uau Olha que lindo Na verdade a avó aqui fez Nossa, que letrinha redondinha que a avó tem E aí ela pintou direitinho Olha, tem rosa aqui Adorei Beatriz, parabéns Linda mesmo com as borboletas E tem mais cartas Tem muitas mais cartas Mas esta aqui, olha É da Emily Gabriele de Lima Que tem sete anos e é de São Paulo SP A Emily diz assim Oi, quintal da cultura Meu nome é Emily Eu não perco um capítulo Diz mais, diz assim Amo todos vocês Isso aí, muito obrigado Olha só, ela até manda corações Uau Quanto amor E um desenho lindo E com nuvens que eu tenho a impressão de que são de verdade Olha, como que ela conseguiu? Eu não sei A quem diga que é algodão Eu não sei Eu acho que é nuvem mesmo Eu consigo ver as nuvens aí Com certeza E também mandou um envelope rosa Que eu entrego para minha irmã Ah não, pode Eu já aprendi a lição Como que era mesmo? É gostar sem amassar E se precaver com os desenhos e as cartas Tô lindo Bom, se você quiser escrever para a gente A gente pode te dar o endereço É só escrever para Quintal da Cultura Caixa postal 11 5 4 4 CEP 050 36 Tracinho 900 São Paulo SB E é rosa Não, não, não Não, não Tira isso de mim